Dica do dia! Subida na cadeira se você treina em casa ou subida no caixote pra quem treina na academia. Um exercício poderosíssimo, mas que infelizmente tem muita gente que brinca de despencar movimento na cadeira. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como fazer esse movimento. Vamos lá? Seguinte, eu nem vou pedir pra você curtir porque eu já sei pra que a gente atinja o máximo possível de mulheres e transforme a vida de todos através do exercício físico. Seguinte, curte pra que várias meninas cheguem pra esse canal. Seguinte, meninas. O grande segredo do treino com pesos é você entender primeiro que quem controla a carga é você. Não é a carga que te controla e você fica despencando o movimento. E a subida na cadeira ou a subida no caixote é o exercício onde existe muito movimento de despenca. Então eu vou ensinar vocês. Primeiro ponto. Toda vez que você for fazer o movimento, seja ele com carga ou sem carga, o ponto principal é que com o seu pé todo esteja na plataforma. Por quê? Porque a gente vai centralizar uma força maior pra calcanhares. Então como que eu vou fazer força em calcanhares se meu pé tá pra fora? E até por questões de segurança pra que não vire, pé todo no caixote. Se você já assistiu no vídeo sobre o afundo, eu falo sobre a dica pra você recrutar ainda mais glúteo. O que que eu faço? Uma leve inclinação de tronco. Eu vou fazer o meu movimento pra cima. Eu vou fazer sem carga primeiro e depois eu coloco a carga pra vocês. Então posicionei o meu pé no caixote. Eu tô alinhada aqui, ó, tornozelo. Olha o pernilongo me pegando no meio da gravação, gente! Sem vergonha! Tirei ele daqui. Vamos lá. Abre o peitoral, trava o abdômen, ativa o seu abdômen. Eu vou fazer o movimento pra cima. O segredo do movimento é agora. O que que as pessoas fazem? Spanquei. Saí novamente. Eu vou controlar, eu vou tensionar todo o meu quadríceps e o meu glúteo da perna que tá no caixote. E eu vou segurar o movimento. Agachar, flexionar levemente a perninha lá do chão. Só com a ponta de pé, porque a tensão maior tá no pé que tá no caixote. E eu vou explodir pra subir. Então eu controlo a minha descida, toco e subo. Se você tá iniciando esse movimento, o que que você vai fazer? Você vai controlar e você pode pôr o pé todo no chão. Mas pra que eu mantenha o meu glúteo ativado, o que que eu faço? Eu fico de pontinha de pé pra tensão toda ficar na perna alvo do treinamento. Então eu vou subir, controlo o meu movimento, travo na pontinha de pé e saio. Controlo o meu movimento, travo na pontinha de pé e saio. Outro detalhe muito importante pra subida no caixote e pra que você ative o seu glúteo é a posição do seu joelho. Se você fizer esse movimento aqui, ó, tá errado. Você pode se lesionar e o seu glúteo ainda tá todo relaxado. Então o seu joelho, ele sempre vai tá olhando pro segundo dedo do seu pé. Nesse alinhamento, você abre o peito, faz uma leve inclinação de tronco, subir. Faz a extensão total do movimento. Ó, perna inteira em estendida, glúteo inteira em apertado, abdômen travado. Você vai controlar, subir. Observa que o meu joelho, ele se mantém alinhado. Sobe. Controla o movimento. Sobe. Detalhe importante, de nada adianta você colocar carga no movimento e despencar a descida. Lembra que quando a gente quer resultado, hipertrofia, rompimento de fibras, a nossa prioridade é amplitude de movimento. Então eu vou lá embaixo e subo. Eu trabalho com amplitude. Dominei o movimento na amplitude, aí eu vou fazer o movimento com cargas. Você pode sustentar a carga em cima. Isso vai fazer com que você melhore a sua postura e contração de abdômen. Subi. Desci. Subi. Desci. Observa lá atrás a minha pontinha de pé tocando o chão. Aí eu posso também usar a variável de usar o peso aqui na lateral. Só não faça isso, gente. Nada de gangorrar peso. Ele fica travado aqui, ó. Na lateral do seu corpo. Pé todo na cadeira. Subi. Controla. Toca a pontinha. Explode a subida. Controla a descida do movimento. E deixa a sua perna. Bastante ativação de quadríceps. Bastante ativação do glúteo. Desde que você faça esse pequeno detalhe. Controla muito bem a descida do seu movimento. Aplica no treino e depois me conta aqui nos comentários como foi pra você. Até a nossa próxima dica.